TÍTULO V. DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS. CAPÍTULO I DA POLÍTICA URBANA. Artigo 126. A política do desenvolvimento urbano será executada pelo Poder Público Municipal obedecendo ao plano diretor fixado em lei. § 1º. O plano diretor terá por objetivo ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade quanto à moradia, transporte, circulação, saúde, trabalho, lazer, educação, cultura, meio ambiente e disciplinará. Inciso I. Zoneamento do solo urbano. Inciso II. Áreas de preservação ambiental. Inciso III. Restrições ao direito de construir. Inciso IV. Restrições ao uso do solo urbano. Inciso V. Especificação das vias e circulação. Inciso VI. Restrições ao trânsito de veículos. Inciso VII. Outras disposições de urbanização. § 2º. Lei municipal obrigará o proprietário do solo urbano não utilizado, subutilizado ou não edificado, a aproveitá-lo adequadamente sob pena de Inciso I. Parcelamento ou edificação compulsória. Inciso II. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo. Inciso III. Desapropriação com pagamento mediante título da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização, e os juros legais. § 3º. As leis e programas de política urbana no município levarão em consideração. Inciso I. A proibição do uso da terra como reserva de valor. Inciso II. A valorização imobiliária decorrente da ação pública. Inciso III. O estado social de necessidade. Inciso IV. Os investimentos imobiliários já realizados. Inciso V. A capacidade tributária do proprietário. § 4º. As ações públicas obedecerão a programas plurianuais, de execução do plano diretor, definidos por lei. § 5º. As despesas de capital em habitação e urbanismo, só receberão créditos orçamentários anuais se previstos no plano diretor. § 6º. Lei municipal estabelecerá programa plurianual de habitação popular que disciplinará. § 6º. Inciso I. Indicação de áreas possíveis de urbanização. Inciso II. Regularização fundiária de áreas ocupadas. Inciso III. Execução de projetos de conjuntos residenciais para famílias de baixa renda. Inciso IV. Participação comunitária na execução de projetos habitacionais pelo regime de mutirão. Inciso V. Objetivos qualificativos e quantitativos de construção de moradias populares. CAPÍTULO II. DO MEIO-AMBIENTE. Artigo 127. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial azadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público municipal, e à coletividade o dever de defendê-lo, e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Inciso I. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistema. Inciso II. Preservar a diversidade, e o patrimônio genético do município, e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Inciso III. Definir espaços territoriais, e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo permitidas alteração e supressão somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Inciso IV. Exigir, na forma da lei, para instalação de obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que dará publicidade. Inciso V. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco à vida, à qualidade de vida, e ao meio ambiente. Inciso VI. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Inciso VII. Proteger a fauna, e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies, ou submetam os animais à crueldade. Parágrafo II. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Parágrafo III. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujetarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.